Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá, eu sou o Alex Lima, sou professor de eletrônica e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso treinamento de eletrônica básica. Nessa terceira aula, nós vamos estar falando de um assunto muito importante que é unidade de medidas e grandezas elétricas, ok? Essas unidades e medidas de grandezas elétricas, ela é de fundamental o conhecimento, tá? Porque através dessas informações aqui, você vai aprender a ler um esquema desenhado no papel, você vai aprender a identificar um componente, ok? Você vai fazer cálculos, caso no futuro você decida fazer um treinamento mais avançado ou até mesmo partir com uma engenharia, é através das grandezas e medidas que você faz os cálculos da física, tá ok? Então vamos lá, eu coloquei aqui na nossa tela, uma tabela, uma planilha, uma espécie de uma planilha, onde nós temos aqui a unidade, a grandeza e o símbolo da grandeza e da unidade, tá ok? Essas informações você vai encontrar na nossa apostila, vai aparecer aqui no vídeo ou embaixo aí, uma opção para você clicar e estar adquirindo, eu sempre digo, é importante que você tenha essa apostila, onde nós vamos ter isso aqui explicado com muito mais detalhes e mais completa, porque aqui eu coloquei as principais unidades de medidas de grandeza que nós vamos utilizar na eletrônica, tá ok? E na elétrica, existem outras unidades que você vai encontrar na nossa apostila, tá bom? Então, adquire a apostila, nós estamos na terceira aula, são 20 vídeo-aulas, seria muito bom que você tivesse a apostila e para poder acompanhar o nosso treinamento. Então vamos lá, vamos lá, quais são as unidades de grandeza elétrica que nós vamos usar na eletrônica? Eu separei aqui, unidade, ampere, volt, watt, watt-hora, on, hertz e fared, ok? Vamos lá, ampere, a grandeza, corrente elétrica, nós falamos na aula anterior sobre correntes elétricas. E o símbolo é a abreviação da letra A de ampere ou a letra I também simboliza a amperagem, a corrente elétrica. Vamos lá, volt, tensão elétrica, a grandeza. E o símbolo, a letra V, watt e watt-hora. É a potência elétrica, representada por W, se for só watts, e se for watts-hora, W, H. Vamos lá, ohm, ohm é, na grandeza, resistência, simbolizado pela letra grega ômega, tá? E essa letrinha ômega representa ohms, que é a resistência. Hertz, hertz tem a grandeza frequência, que é representada por um símbolo HZ. fared, capacitância, representada pela letra F, ok? Então, nós temos ampere, corrente elétrica, representada pela letra AI, volt, tensão elétrica, a letra V, watts, watts-hora, que é a potência, representada pela letra W ou W, H. Ohm, resistência, tá aqui, ômega, representando a letrinha do alfabeto grego, ômega, que representa a resistência, o ohms. Hertz, frequência, HZ, fared, capacitância, F, ok? Eu vou rapidamente estar falando sobre cada um em particular, ok? Vamos lá, vamos lá. Ampere, na aula anterior, nós tratamos exclusivamente do que é corrente elétrica, e eu expliquei dando o exemplo de pessoas. Corrente elétrica, como o nome sugere, é o fluxo, é o fluxo dos elétrons que circulam num determinado circuito, ok? Então, esse fluxo, ou seja, esses elétrons que percorrem esse circuito, eles podem estar andando de forma contínua e de forma alternada. Na aula anterior, nós tratamos, então, sobre o que é a corrente elétrica, que é a unidade ampere. Quando você fala de amperagem, a amperagem que você tem num circuito ou no equipamento, está falando da corrente elétrica, ok? Vamos lá, volts, é o mais conhecido, voltagem, todo aparelho que você compra tem lá, voltagem, 110 volts, uma fonte dessas que você liga na tomada, 12 volts. E aí, a voltagem nada mais é que a tensão, tensão elétrica, ou seja, a força. Quanto maior a sua voltagem, mais força vai ter o teu equipamento, mais força vai ter o teu circuito, então, voltagem nada mais é que a força que a corrente elétrica vai exercer, a força que os elétrons vão exercer, ok? Vamos lá, watts, que é a potência. E a potência, ela é, ela é, ela vai depender da amperagem e da voltagem. Eu vou multiplicar a minha voltagem e a minha amperagem, eu vou descobrir a potência do meu circuito ou do meu equipamento. E isso, ela está relacionada diretamente a tempo. Ou seja, quando você vê a informação watts, hora, ou WH, está se referindo que aquela potência daquele circuito ou a potência daquele equipamento é tantos watts por uma hora, ok? Então, watts está relacionada à potência, que é a multiplicação da corrente vezes a tensão. Ou seja, a amperagem, em vez da minha voltagem ou vice-versa, você vai descobrir qual é a potência de um circuito. Por exemplo, um painel solar, uma placa solar, você compra uma placa solar que vem especificando 100 watts de potência, tá? Vamos lá, 100 watts de potência. Isso significa que aquela placa ali, ela deveria ter 10 ampere por 10 volts, porque 10 vezes 10 é igual a 100. Então, beleza, é bem simples de entender. Vamos lá, ohms, que é a resistência. O que seria uma resistência? O nome já diz, já sugere, resistência é aquilo que se opõe à corrente elétrica, é aquilo que tenta bloquear, diminuir o fluxo, diminuir a força. Ou seja, uma resistência seria, como no exemplo de elétrons como pessoas, os elétrons circulam num circuito. Ou seja, imagine as pessoas circulando num percurso, e num determinado momento no percurso, existe uma outra pessoa que seria a resistência muito forte se opondo à passagem daquelas pessoas, que seriam os elétrons. Então, aquele grupo de pessoas que está circulando vai encontrar uma resistência, ou seja, uma dificuldade de atravessar o percurso. Assim é também na elétrica. Então, os elétrons que circulam na corrente, quando eles encontram uma resistência, eles encontram uma certa dificuldade. Então, vai reduzir a velocidade, ou vai reduzir o fluxo da corrente, ou vai reduzir a força da tensão elétrica. Entendeu? Então, resistência é isso que é representado pela unidade ohm, e a letrinha ômega do alfabeto grego. E frequência? Frequência, hertz, que é pela letra HZ. Como seria frequência? Vamos lá, o que é uma frequência? Entendo? Vamos usar a pessoa novamente para uma linguagem simplificada. Vamos supor que o meu filho, ele vai todos os dias para o colégio às sete horas da manhã, e onze horas da manhã ele retorna para casa. Então, é saída pela manhã às sete horas, e o retorno às onze horas, isso é uma frequência. Frequência, ele vai e vem, e isso pode variar. Por exemplo, se ao invés de às sete da manhã ele for às nove e voltar às dez, diminuiu a frequência. Se for de sete até cinco horas da tarde, aumentou a frequência. Então, dentro da elétrica, a frequência é exatamente isso, esse vai e vem, essa variação, essa mudança de um ponto ao outro. Isso é a frequência, e a eletricidade, ela tem essa frequência. Nós vamos entender mais na frente quando estivermos tratando. Nós, na verdade, estudamos isso na aula anterior, onde tratou dos tipos de corrente elétrica, corrente alternada, corrente contínua. Corrente alternada, essa que chega na tomada da nossa casa, ela tem uma frequência de sessenta hertz. Ou seja, sessenta vezes por minuto ela faz esse sobe e desce entre um positivo e um negativo, formando uma onda. Que pode ser senoidal, pode ser quadrada, pode ser dente de serra e outros formatos de acordo com a frequência, de acordo com a frequência gerada pelo meu circuito. E, por último, aqui, Fared. Fared, que é a minha capacitância. Capacitância é a capacidade que eu tenho de armazenar. Ou seja, um capacitor, que nós vamos estudar mais na frente, nas próximas aulas, é um dispositivo, um componente eletrônico, que tem a capacidade de armazenar energia. E, de acordo com a capacidade, ela é dada o Fared. Por exemplo, um capacitor de UF, vamos supor, de 10UF, seria essa micro Fared. Vamos supor que fosse de nanofared, seria 10 nanofared. Então, vem as medidas picofared. Nós vamos estudar isso, exatamente isso que eu estou falando, quando nós formos estudar sobre os capacitores, nas próximas aulas. Então, meus filhos, essas aqui são as unidades básicas. Na nossa postila, você vai encontrar outras unidades. Ok? Eu vou colocar uma detalada. Mas, o que nós vamos usar, o que você vai usar no dia a dia, trabalhando aí na sua bancada, vai ser exatamente com essas unidades aqui. Isso aqui nada mais é que o quê? Porque a eletrônica, ela funciona. Ela tem como princípio a física. Ok? Ou seja, física. Por que física? Porque tem fluxo. Ou seja, tem movimento, tem temperatura, tem força, tem potência. E tudo isso gera-se um cálculo matemático físico. Ok? Quando um engenheiro projeta um circuito ou faz um projeto, ele tem que usar essas unidades e, através disso, ele vai criar cálculos, ao qual eu coloquei alguns aqui. Por exemplo, potência, o A, como eu já falei, para me descobrir a minha potência, eu tenho que multiplicar a minha voltagem vezes a minha amperagem. Está ok? Para me descobrir a minha amperagem, eu tenho que dividir a minha voltagem, a minha tensão, dividir pela minha resistência. Ohms, resistência. E aí eu descubro a minha amperagem. Se eu quero descobrir a minha resistência, eu divido a minha tensão, a minha voltagem, divido ela pela minha amperagem. Eu vou ter o resultado onde eu vou descobrir exatamente a minha resistência. Se eu quero saber a minha voltagem, eu vou dividir a minha resistência com a minha amperagem. Então, essas informações aqui, elas trabalham de forma unificada. Então, existem cálculos, quando você pega um esquema desenhado, ou quando você pega um equipamento, todo soldado em uma placa, ali houve cálculos, como, por exemplo, nessa plaquinha que aqui está. Olha, aqui tem um LED e aqui tem uma resistência. É o que? Que está soldado nesse circuito. Esse LED aqui, ele acende em uma bateria de 12 volts. Você liga ele em uma fonte de 12 volts, ou em uma bateria de carro. O que acontece? Os LEDs que aqui estão, branquinho, talvez vocês, não sei se estão conseguindo ver bem, esse LED, ele acende com 1,5 volts. Se eu ligar nos meus 12 volts, eu vou queimar. Então, eu tive que fazer um cálculo aqui, olha, de uma resistência. Por quê? Porque a resistência, ela vai se opor à passagem daquela corrente, reduzido para 1,5 volts. Como é que eu vou saber qual é o tipo de resistência, ou qual é a resistência que eu tenho que colocar? Então, eu vou fazer um cálculo, como esse aqui, qual é a minha resistência? Eu vou dividir a minha voltagem com a minha amperagem. Eu vou dividir a voltagem, 12 volts, com a amperagem da bateria. E eu vou descobrir qual é o resistor que eu vou usar aqui. Então, é fundamental que nós venhamos conhecer isso aqui. Tem na nossa apostila. Então, essa é a nossa terceira aula. Ela está chegando ao fim. Acredito que foi proveitosa. Acredito que você que não tinha esse conhecimento. A partir de então, agora, você já tem esse conhecimento, ao qual você vai ter guardado aí na sua apostila, para toda vez que você precisar, você vai utilizá-la aí para os seus projetos. Então, na próxima aula, nós vamos estar conhecendo as ferramentas que nós vamos utilizar. Nós vamos começar a partir para a nossa bancada. Já está aqui na minha frente, não está aparecendo o vídeo. A minha bancada aqui, com as ferramentas, nós vamos começar a cair nas aulas práticas. Vamos conhecer as ferramentas, vamos conhecer o multímetro, etc, etc. Querido, eu quero agradecer por mais desse vídeo, essa vídeo-aula, ao qual nós falamos sobre as grandezas, medidas elétricas, ao qual nós vamos estudar. E quem for tocar isso para frente, vai falar disso todo o tempo. Quem trabalha com energia solar, vai se ouvir falar nisso aqui. Amperagem, voltagem, watts, o tempo inteiro. Então, é importante que tenha esse conhecimento. Muito obrigado pela tua participação nesse treinamento. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.